Música Foi na praia que ele encontrou as pessoas que ele chamou, a maior parte delas, para segui-lo. Os que não estavam na praia estavam ao lado, em atividades na cidade praiana, como Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Alguns dos outros acontecimentos que a gente vê relacionados a Jesus, como a libertação do endemoninhado gadareno, que morava do outro lado, onde hoje em Israel já é a Jordânia, do outro lado do mar da Galiléia, na praia. Quando os demônios saíram do homem, pediram pra entrar nos portos e se afogaram no mar, na praia. Alguns dos eventos mais simbolicamente fortes relacionados a Jesus aconteceram na praia, como andar por sobre as águas. É absolutamente praiano o negócio. Acalmar ventos e ondas, na praia. A pesca maravilhosa, pra Pedro e os demais, na praia. A quantidade imensa de curas que aconteceram durante aqueles dias, eram curas na praia. A cidade que Jesus escolheu pra morar, era uma cidade completamente praiana e absolutamente dependente do que vinha do mar, da água, do peixe, do pescado, daquela produção toda. Uma das mulheres mais importantes andando com ele, era uma mulher da praia. Maria de Magdala, ou Magadol, Migdol, que significa a torre. Ou seja, ela era oriunda de um lugar, à beira do mar da Galiléia, que tinha uma torre. Migdol. Por isso, se chamava, chamava-se o lugar de Migdol e ela era Maria da Torre. Magdalena, Magdala, Migdol, tudo isso é alusivo à torre. O pessoal dizia a Maria da Torre, porque era a torre da praia, aquela prainha ali de Magdala, ao lado de Tiberias. Por outro lado, aquelas filas de curas que você vê narradas no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, aconteceram em Cafarnaum, boa parte delas, e Cafarnaum é até hoje uma cidade metida dentro da água, cercada de água por todos os lados. Aquelas filas de pessoas angustiadas, aflitas, lunáticos, paralíticos, desesperados, todo mundo se enfileirava à porta de Cafarnaum para que ele orasse pelas pessoas no final do dia. Alguns dos episódios mais bonitos que a gente lê nos Evangelhos também aconteceram ali, como a mulher do fluxo hemorrágico, aquela mulher que vazava a hemorragia vaginal há mais de 12 anos, ela tinha aquele fluxo incontrolável, e que diz, se eu vier por trás, no meio da multidão, na praia, tocar nas beiradas, nas orlas das suas vestes, eu serei curada. E a expressão usada é interessante, porque uma é orla das vestes, não é? E também caracteriza a orla do mar. Se eu chegar na beirada, pegar ali, eu vou ser curada. E o fluxo que ela espera, que estanque aquela hemorragia, é como quem controla uma ressaca. Então, é praia, é tudo linguagem praiana. Que você encontra abundante e fartamente no Evangelho. E também a pior exortação que ele fez, fez vinculada às cidades da praia. Por exemplo, ele diz, Ai de ti Corazin, que é uma cidade da praia, bem ali na curvinha do Mar da Galiléia. Ai de ti Corazin, ai de ti Cafarnaum, ai de ti Bet Saida. Tipo, prainha, grumari, literalmente a distância não é diferente disso aqui não, é tudo bem pertinho. Bem do lado, é subiu a serra, Cafarnaum, desceu, Corazin. Andou um pouquinho mais, grumari, Bet Saida. De modo que tudo nessa dimensão não maior do que a gente tem aqui. É o que ele está falando. Ele não está falando, ai de ti Flamengo, ai de ti Ipanema e ai de ti Recreio. Que são dimensões muito maiores. Não, é do tamanho disso aqui. O que ele está dizendo. Ai de vós, porque se Sodoma e Gomorra, em Sodoma e Gomorra, tivessem sido feitos os sinais que entre vós foram feitos, há muito que eles teriam se arrependido no pano de saco e nas cinzas. Os Sodoma e Gomorra são símbolo daquela perversão maluca, entraram para o imaginário da humanidade como grandes arquetipias de devassidão, de incontrolabilidade, de comportamento completamente desvairado. Mas ele disse que Sodoma e Gomorra estavam numa situação menos rigorosa do que o povo da praia, daquelas cidades que ele conheceu, com quem ele conviveu. E ele disse, porque se lá em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os milagres, os abraços, os acolhimentos, as palavras, a inclusividade misericordiosa do amor de Deus, proclamada de maneira tão rasgada, tão escrachadamente oferecida, como eu fiz com vocês, há muito que Sodoma e Gomorra teriam mudado de consciência. Ele fala a mesma coisa apontando para o norte, a um lugar que hoje está no Líbano, mas naqueles dias era uma fronteira praticamente de Israel, que era a cidade de Tiro e também a cidade de Sidon. Essa cidade de Tiro tinha sido importante no passado e ela é descrita no Velho Testamento, especialmente no profeta Ezequiel, porque tinha um rei lá, ela prosperou muito a cidade, uma civilização que deu uma crescida, ficaram expertos em barcos da semelhança dos finícios, faziam grandes travessias marítimas e se tornou um porto riquíssimo. E o rei de Tiro deu uma surtada, você achando um ser luciferiano, extraordinário, poderoso, como se ele fosse quase um ser de uma outra dimensão, um alienígena entre os humanos, um querubim, assim, um ser sublime de tanto poder que ele tinha. Então, o que o profeta Ezequiel diz da parte de Deus é que ele iria cair em si mesmo, que Tiro iria virar um lugar submerso, só se acharia Tiro mergulhando e ela desapareceria. E alguns séculos depois, um terremoto, o Tiro afundou completamente, acabou tudo, você só acha esses resíduos da velha Tiro se você descer com equipamento de mergulho, está lá no fundo, pedras enormes e tudo. Mas, Jesus disse, Ai de ti, Corazim, Ai de ti, Cafarnaum, Ai de ti, Bedsaida, porque se em Tiro, se tivessem feito os sinais que aqui se operaram entre vocês, há muito também eles teriam se arrepedido em pano de saco e cinza. E aí isso me deixa pensando, e não tem nada a ver com a praia agora, o que eu estou falando, o que eu vou falar, tem a ver com a condição existencial de cada um de nós. E que basicamente é o seguinte, o que ele está dizendo, que quanto mais oportunidade a gente tem, pior fica. Pior fica. Porque Sodoma e Gomorra, estavam lá o pessoal mandando ver, suruba generalizada, a ignorância total, aquela maluquice alienada, totalmente alienada. Deus era um registro longínquo, quase imperceptível. Estavam totalmente provocados e emulados por aquelas divindades que se ofereciam para ser divindades do sexo. quanto mais sexo você fizesse, mais vinculado ao Deus e ao poder divino você ficava. Eram aquelas unções de suruba. Tipo, quanto mais você surubar em nome do Deus tal, mais abençoado você será. Isso lá em Sodoma. Em tiro era aquela coisa da riqueza, da alienação do poder, do consumo. E ele disse, no entanto, era um povo totalmente alienado. A opulência tinha cegado os olhos deles. O poder os tinha anestesiado. Agora vocês, vocês ficaram aqui três anos e seis meses às filas que não acabavam. Vendo gente sair curado, o mudo sair pulando, falando, o cego, Ah, estou vendo. A menina de 13 anos, filha de Jairo, ressuscitando diante dos mortos. Os pescadores mal-humorados, zangados, revoltados contra o governo central de Israel e contra Roma e tudo mais, como Pedro, um cara cheio de raiva. E os irmãos dele, Tiago e João, chamados de Boa Merges, os filhos do Trovon, porque eram uns caras que viviam com uma raiva enorme da vida, de tudo, das injustiças, das perversidades. O Matheus era o coletor, o maior coletor, o maioral. Portanto, era o coletor fiscal, corrupto, que mais arrecadava dinheiro e propina. Era o Matheus, esse que a gente lê reverentemente no Evangelho. Esse cara foi apanhado da Lava Jato. Só que, do Evangelho, Jesus entrou e... do bicho. Agora, esse povo todo está ali. Jesus está dizendo, olha, alguns aproveitaram, mas a maioria só achou bacana. Teve essa oportunidade extraordinária de ouvir o que ninguém ouviu. Como ele disse, muitos sábios e reis quiseram ouvir o que ouvis e não ouviram. Quiseram ver o que vedes e não viram. É isso que complica a vida da gente. É quando a gente sabe muito e não aproveita o que sabe. Quando a gente discerniu e não agasalhou o que compreendeu. Quando a gente entendeu e não botou em prática o que de fato compreendeu. Aí, isso nos coloca numa situação muito mais complicada do que a de qualquer alienado. A gente fica falando de Sodoma e Gomorra até hoje, né? Ah, Sodoma, Suruba, eu não sei o quê, pá, isso e aquilo. Mas, o pior não é isso. O pior é o povo que está aí ouvindo, supostamente todo dia a palavra e aplaude, diz que gosta, faz a fila, mas não muda nada, não absorve nada, não esponja nada. É como estar na praia e se negar a se molhar, ou aproveitar o que está ali, usufruir o environment, a ambiência toda do negócio, do benefício oferecido. Então, quando eu vinha descendo ali hoje, eu vim pra cá só pra encontrar vocês, não vim pensando em falar nada. Mas, quando eu vinha descendo ali, eu falei, ah, prainha. E aí, eu me lembrei dessas cidades, que são prainhas, são prainhas pequenas e eram prainhas agradáveis, Jesus gostava daquelas prainhas e passou a maior parte do tempo ali. Ao final, ele diz isso, olha, vocês estão pensando que foi um privilégio? De um lado, todo privilégio carrega consigo a sua consequência. que quanto mais privilégio você tem, mais obrigado a usufruir aquilo que foi um privilégio está posto sobre você como obrigação. Quando você existe em estado de total alienação e falta de oportunidade, a ignorância já te cobre. É como se diz, Deus não leva em conta os pecados da alienação, da ignorância. Agora, quanto mais você sabe e mais você fecha o coração, mais você responde pelo que você teve. Ninguém é julgado pelo que não soube. Ninguém é julgado pelo que não recebeu. Ninguém é julgado por aquilo que nunca viu, nunca discerniu. eu sou julgado e sou severamente julgado por causa do que eu sei. Eu não posso brincar de não saber o que eu sei. Eu não posso simplesmente dizer olha, foi legal, mas estou dando um tempo, estou esperando uma certa ocasião reservada no futuro para que eu ponha em prática tudo o que eu já sei. nada no universo nem na existência vai me dar esse tempo. Eu sou demandado hoje pelo que até o dia de hoje foi construído em mim. E eu fico muito feliz de estar dizendo isto aqui em Harvard. Eu nunca preguei em Harvard, mas eu já preguei em Oxford, já preguei em Cambridge, em Harvard não, em algumas outras grandes universidades do mundo, mas nenhuma delas foi tão agradável quanto Harvard. nem um aluno melhor aluna quatro vezes repetiu oitava sério. A oportunidade estava ali, estava ali, então aproveitou. Mas está aqui agora, fazendo pós-graduação em Harvard. Ciências ocultas e letras apagadas. Letras apagadas. Eu fui aluno dessa matéria há muitos anos, era bem colocado quando eu fazia letras ocultas, ciências ocultas e letras apagadas. Então, cada um de nós está aqui com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente discerniu. E cada um de nós responde pelo que sabe, pelo que entendeu genuinamente, pelo que discerniu. Nenhum de nós é julgado por ninguém. Não é o que o outro sabe e eu não sei que me julga. A religião sempre trata a vida assim. Porque eles acham que sabem, eles julgam quem não sabe e condenam quem não sabe. Agora, eles próprios raramente botam em prática qualquer coisa do que sabem, mas tem esse dedo longo no julgar e no indicar e no condenar os outros. No evangelho não é assim. cada um é sacerdote de si mesmo diante de Deus, cada um se apresenta com a consciência que tem, cada um chega com o discernimento que possui e ninguém vai ser julgado pelo que não compreendeu genuinamente, pelo que não entendeu sinceramente, por aquilo que não soube honestamente. de modo que aqui em Harvard eu pergunto a você o seguinte, o que que você honestamente sabe? Essa aqui é a questão. É o que que você honestamente sabe? Não é o que você ouviu não concordou sinceramente, não, é aquilo que sinceramente o seu coração diz é, é fato, é sim. Isso aí é a tua referência. Essa aí é a tua medida. É a partir daí que as tuas crises se estabelecem. Abraçar isso te liberta, te promove, te catapulta, te põe adiante. Negar isso que você sinceramente sabe, te julga, te complexifica, te culpa, te deprime, te torna um paradoxo ambulante, te coloca em conflito constante de ti contigo mesmo. É aí que mora a nossa angústia essencial. É onde você diz eu sei, mas não vai. É onde você diz entendi, mas não acolhe. É onde você aplaude e não anda na direção. de modo que só existe essa pergunta do fim de tudo. O que que você viu? A que que você teve acesso? O que que você já compreendeu? E o que que você está fazendo com isso? Do contrário, viva Sodoma, viva Gomorra, É melhor morar lá ou não saber de nada. Menos rigor haverá. Ou então viva Tiro, viva Sidon, viva Trump Tower. Lá não é o caso, porque o bicho ali sabe das coisas e é ruim de chifra mesmo. Mas ai de ti ou bem-aventurado sejas tu. De modo que o ai de ti que vem sobre mim tem a ver só comigo. E o bem-aventurado sejas tu também tem a ver só comigo. Tem a ver só contigo. Harvard é uma universidade pessoal. Bem existencial. Bem de cada um. e é por cada coisa que em árvore da existência cada um captou que cada um responde na vida. É claro que não é bom viver alienado porque a gente apanha demais vivendo em estado de ignorância e alienação e estupidez. Agora pior ainda do que existir alienado é já ter compreendido algumas coisas e não ter acolhido o que compreendeu não ter reverenciado o que discernir e não colocar em prática nunca para o seu próprio bem aquilo que a própria pessoa chama de bom e de bem. Então hoje de manhã eu só quero jogar essa semente aqui em árvore debaixo dessa sombra um monte de corações bonitos lindos e férteis para a graça e para o amor de Deus gente de olhos bonitos vocês todos de olhar franco e eu estou me sentindo totalmente em casa entre os meus irmãos por isso eu estou dizendo essa palavra de um irmão para outro irmão aqui nessa nossa cafarnaú da praia e desejando de todo o coração que Deus nos abençoe e que a gente tenha a coragem de pegar a onda mesmo do contrário é ter uma prancha legal pra caramba e só tirar onda ao invés de pegar onda eu conheci muita gente que trocava de prancha todo ano nunca entrou na água nunca o cara até sair ele anda como quem pega onda ele faz tudo sai essa categoria tem vem o pessoalzinho que só tira onda mas não pega onda então no evangelho ninguém quer saber se a tua prancha é legal se você faz mil acrobacias qual é o teu ranqueamento você pode vir até no jacaré mas vem vem deixa o fluxo te levar não briga contra não é inteligente se trata de um business de aproveitar a energia da vida quem aproveita melhor se dá melhor na viagem agora quem briga contra já perdeu então isso não é o que acontece ali entre pegar a onda e tirar a onda não é diferente do que a gente está falando aqui o pessoal de Cafarnaum Corazim em Bethsaida tirava a onda o que Jesus está dizendo é por favor peguem onda porque do contrário quem nunca surfou na vida ainda está em vantagem lá em Sodoma e Gomorra ou em Tiro e em Sidon em relação a vocês que estão tirando onda no evangelho mas não estão pegando a onda dessa palavra transformadora que bota você em harmonia com o mar da existência com todos os fluxos da vida de modo que eu queria só pedir ao Senhor Deus da vida o nosso Deus Deus de todos nós Deus de quem crê de quem não crê de quem gosta de quem não gosta você não pode fazer nada a respeito é como paternidade o pai pode ser legal pra caramba mas quando tem muitos filhos cada filho te vê de um modo e eu gerei quatro filhos e depois herdei mais três da minha mulher então eram sete cada um deles te vê de um modo você é o mesmo você faz as mesmas coisas pra todos você tá com a mesma disponibilidade você tem o mesmo amor mas as interpretações são diferentes agora não muda nada quem eu sou é um problema teu meu filho se você me vir bem me aproveitar bem vai ser legal agora se você brigar contra a minha bondade é uma doença tua e eu não fico sequestrado por você do mesmo modo nessa relação espiritual não importa como você veja o que você pense ele não abre mão de quem ele é de ser quem ele é e de se relacionar contigo vai chegar a hora que cada um vai ver e vai então compreender enquanto isso a gente fica nessas crises com o pai a crise é tua é o mesmo pai que eu tenho que cada um tem aqui graças a Deus eu parei de brigar com ele faz muito tempo tenho dado razão a ele faz 45 anos que o senhor tá certo eu briguei muito até 45 anos atrás de 45 anos pra cá eu falei que coisa mais idiota eu não tô aproveitando esse amor maravilhoso uma briga feia contra a tua bondade ruim sou eu e de lá pra cá quanto mais eu dou razão a ele mais fácil fica mais eu venho no fluxo atravessa o tubo vai pra lá e vem pra cá pega situações horrendas que você pensa que vai se acabar mas dá razão a ele que você sai sai legal e sai em pé com a graça de Deus então é isso gente queria só agradecer e fazer uma oração tá bom muito obrigado por essa acolhida paizinho eu quero te agradecer por cada amigo cada irmão cada olhar tão bonito tanta gente querida tantos filhos amados teus muito obrigado aqui por essa catedral catedral de Harvard muito obrigado e eu te peço que a brisa suave do teu espírito da tua palavra da tua verdade da esperança que tu plantas na gente que ninguém arranca se manifestem aqui no coração de cada um de nós na consciência e que o resultado disso seja pacificação quanto mais razão nós venhamos a dar a ti mais se pacifique o nosso coração e muito obrigado por esse ajuntamento ajuntamento singelo e lindo em nome de Jesus amém amém amém